12 horas e 21 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade ligue participe 3307 39 51 3307 39 52 a gente vai trazer agora as informações para você que tem do outro lado da prisão prisão de exon oliveira da silva conhecido como abacate que de saudável não tinha nada em cumprimento a mandado por latrocínio ocorrido no dia 15 de maio deste ano ele matou um taxista de 45 anos quem traz as informações pra gente na tela do programa da comunidade é o nosso repórter fred rocha fred é contigo edson de oliveira da silva de 20 anos é suspeito de participar do atrocínio roubo seguido de morte do taxista josé augusto ferreira pires de 45 anos o crime aconteceu no dia 15 de maio segundo as investigações da polícia edson e outros dois suspeitos saíram de uma casa noturna na zona leste e pegaram o táxi passaram por passageiros quando chegaram próximos da casa deles decidiram assaltar o taxista que acabou reagindo quem tem mais informações sobre esse crime é o delegado titular que da delegacia de roubos furtos e defraudações adriano félix quando eles chegaram próximos à casa foi quando eles decidiram de fato assaltar mas o taxista reagiu por isso que eles decidiram matar a vítima doutor é perfeito conforme o auto de qualificação interrogatório do próprio suspeito do crime ele menciona que estavam num bar cafuné na alta de mirim por volta de três horas da manhã solicitaram um táxi e a partir daí começou a prática do delito no momento que eles chegaram na invasão no bairro tancredo neves eles abordaram pediram solicitaram o dinheiro que estava com taxista quando mesmo reagiu ea partir daí o abraão desferiu quatro estocadas quatro facadas no peito da vítima e fugiram o abraão que o senhor menciona é abraão mora de 23 anos inclusive ele é do regime semiaberto já pelo mesmo tipo de crime né rouba taxista e ele está foragido assim como também a aline que é a companheira dele a polícia está procura desses dois suspeitos agora perfeito ele estava no regime semiaberto onde respondia por um roubo e tráfico de drogas e conforme depoimento do próprio irmão do suspeito abraão ele menciona que algum tempo atrás ele teria roubado o taxista e capotado o veículo durante o roubo então nós percebemos aí a periculosidade desses infratores e são contumazes nessa prática criminosa tendo em vista a fragilidade desses profissionais no momento que trabalham de madrugada o edson que foi apresentado também conhecido como abacate qual que é a participação do edson nesse crime é o edson ele acha que não participou do crime tendo em vista não ter desferido as facadas mas ele segurou sim o taxista no momento em que o mesmo reagiu conseguiu sair do carro no momento que o carro estava descendo a ladeira e bateu no muro e a partir daí todos fugiram agora de fato não foi ele que desferiu as facadas como foi mencionado em filmagens testemunhas foi sim o abraão que se encontra no regime semiaberto está foragido ok doutor muito obrigado pelas suas informações a vítima depois de ser ferida ainda tentou pedir socorro mas acabou falecendo no local o edson vai responder por homicídio e daqui a pouco será levado para a cadeia pública raimundo vidal pessoa fred rocha para o agora obrigada fred olha só que a gente traz para vocês a tela cris com a cara dos dois que ainda estão foragidos o abraão e aline esse é o taxista minha gente esse é o taxista vitimado 45 anos tá aqui o cris encheu a tela tá aqui esse aqui é o abraão esse é o bandido esse é o que tá sendo procurado abraão morais esse aqui tá sendo procurado esse é o bandido e ele não tá sozinho tem uma bandida com ele também que aline essa aqui essa aline dois bandidos matadores de taxistas é isso que eles são que o abraão é reincidente o abraão já tem um roubo nas costas a taxista inclusive capotou o carro do taxista está no regime semiaberto o nome do taxista que infelizmente aí veio a óbito morreu por causa da ação desses três é o josé augusto meus sentimentos a família tinha 45 anos mas a família vai dar um conforto ao coração dessa família saber que os autores do homicídio dessa pessoa de bem que é o taxista é está presa uma das pessoas está presa os outros dois estão foragidos mas já foram identificados e pra prender questão de tempo pra prender esses dois é questão de tempo tem gente que nasceu pra ser bandido infelizmente tem gente que apesar de todo o esforço da família o esforço dos parentes o esforço do poder público ele insiste em fazer o mal essas pessoas têm que ficar presas e eu vou dizer uma coisa pra vocês eu acho que a evolução do nosso sistema prisional sinceramente é a prisão perpétua vou dizer eu vou dizer tem gente que não tem condições de viver em sociedade tem gente que apesar do trabalho insistente dado dos poderes públicos de psicólogos padres pastores eles continuam a viver no mal e vão morrer no mal trazendo desgraça para a sociedade como esse homem aqui ó aí ele acha não é esse esse aqui é o é o pai de família esse aqui foi a vítima que infelizmente pegou as pessoas erradas na hora errada agora esse aqui cara dele de mal né tem a cara de pessoa ruim pessoa do mal infelizmente né cara de algum o chave tá aqui balançando o dedo ao redor da orelha que naquela naquela famosa expressão nossa que é doido é e tem uma cara de perturbar viu infelizmente tem gente que não se recupera nessa vida não se recupera em outras nas outras vidas vindouras né nas outras vidas que virão porque como acredito em reencarnação acredito que a pessoa vem de novo para pagar os erros que cometeu nessa vida não dá tempo né e a gente acompanhou aí toda essa tristeza infelizmente do velório do josé augusto que é esse aqui esse homem que trabalhava para sustentar a família josé augusto ferreira pires né a gente acompanhou a morte dele a dor da família o desespero todos os parentes nessa despedida do josé augusto nessa despedida desse homem que trabalhava para levar o sustento para dentro da sua casa para levar o sustento honestamente para os para perto dos seus familiares a gente vê o filho dele eu acho que é o filho dele ali a gente vê a senhora todo mundo chorando desesperados todos desesperados todos inconformados porque não tem como se conformar com uma morte matada morte morrida a gente se conforma morte matada não tem como se conformar e aí a gente traz um preso e faltam dois faltam dois ainda faltam dois dois mais envolvidos na morte do josé augusto o abraão que é esse que você tá vendo aqui perigoso é perigoso e aline que é perigosa também por que não devia estar metida nisso tudo não devia estar misturada nisso tudo também é perigosa daqui ó os dois que ainda estão coragidos se você sabe o parê do paradeiro dessas duas pessoas prestem atenção liguem 181 181 é o número que você pode ligar você não precisa se identificar você não precisa dizer que você é você só precisa cumprir a sua missão enquanto pessoa de bem e denunciar quem são esses dois e onde esses dois estão são perigosos são pessoas que estão sendo procuradas estão sendo procurados por latrocínio roubo seguido de morte e tem que ser presos os dois um já foi um já está preso pelo ednilson o outro abraão e aline estão coragidos mas eu tenho fé que você vai ajudar são 12 horas e 23 minutos você que tá aí doutor 23 ou 29 diretor não diz aí o horário diz aí 29 12 horas e 29 minutos olha só essa história que a gente vai trazer pra você não confie toda a atuação ou notificação que tiver lá no seu relógio lá no seu contador de energia o cabra andava com um crachá chamado fábio golpeia mas não era fábio o nome dele era alexandre alexandre guerra de 48 anos tamanho velho se passava por funcionário da eletrobras amazonas energia chegava lá deixava uma autuação com telefone dele pessoal o cidadão de bem achava estranho mas ligava pra ele dizendo mas o que é que a autuação é essa ele dizia pra pessoa que o relógio estava com gato estava com um problema que foi achado uma irregularidade e que nessa irregularidade se a pessoa não pagasse para ele 500 reais a mil reais podia ter o relógio dela multado 700 a mil reais dizendo aqui né podia ter o relógio multado e ela podia pagar uns 5 mil 3 mil reais a pessoa acreditava e acabava pagando nesse nessa história aí aí o diretor está dizendo aqui que só paga quem tem gato mas até a pessoa identificar que aquilo é um erro eu prefiro acreditar que não só paga quem tem gato mesmo pessoa acha que tá errado ali e aí ele ia mas nos nos condomínios e fã né ele ia pra dentro dos condomínios será que era então pronto ele achava o o diretor está dizendo aqui que ele observava onde tinha gato e aí ameaçava a pessoa aí ele errou um relógio relógio ele errou e acertou um relógio que não tinha gato aí o cara o dono do imóvel chegou lá e disse assim não mas peraí que que a autuação é essa meu relógio tá ok meu relógio não tem nada ligou pra polícia olha a polícia tá tendo um problema aqui que tem um cara que tá me cobrando dinheiro aqui que eu não devo tá dizendo que tem até eu acho que tá querendo me estou aqui e foi aí que ele foi preso com a boca na botija ele foi lá tentar pegar o dinheiro de mais uma extorsão ea polícia foi lá e prendeu cadê a cara dele foi a cara dele pra mim rapidinho sabe por que eu peço a cara dele porque tem outras pessoas que foram vítimas dele quem foi vítima dele procura a polícia aí o diretor diz que não vai atrás porque vai vai que não tem gato né não tá bom então pronto aí foi preso da merced da justiça da disposição da justiça ainda bem me dá um horário aqui minha gente eu acredito que o ser humano é vítima dessas pessoas vamos para o intervalo vou fazer agora bancar não vamos para o intervalo já já está de volta com a cara do gatuno esse aí que foi preso